Vamos lá, você tá na mesma pegada do ano passado, trabalhando muito, trabalhando bastante? Como é que tá? As mesmas quantidades de horas? Na verdade, eu tô com mais tempo na rua ainda, mais tempo online. Se for comparar, daqui a pouco vai ter umas comparações. Absoluto. O ano passado tava dando semanal 85 horas, uma média de mais ou menos 85 horas. Agora tá passando das 100 horas semanais. Semana passada, acho que eu consegui fazer a meta, deu acho que 97 horas, se não me engano, alguma coisa assim. Tá tendo mais, no mínimo, 10 horas a mais semanais. Tô ficando mais tempo na rua e faturando o quê? Acho que uns 20% a menos que o ano passado. Então tem uma diferença boa aí, muito tempo parado. Mas também não desligo o aplicativo, vou pro banheiro, vou junto com o carro do celular. Não, esse aí pra tomar banho, esse aí já é quando eu vou... Aí não tem como aceitar a coisa tomando banho, mas é quando eu vou no posto de gasolina, eu vou com o celular ligado, tô com uma longa, invento alguma desculpa lá, mas tô sempre com ele ligado. Mas, ó, ele tava dizendo isso aí, o motorista é louco, cara. Ontem eu tava na fila do mercado, o cara lá, pra pegar as peças, os caras na fila, aceitando e recusando a corrida. Pô, tava indo comprar peça, desliga o aplicativo, irmão. Quando é meio demorado assim, ainda... Pô, demora lá. Mas que nem quando eu tô normal no carro, quando eu vou pro banheiro, é rapidinho, questão de 2, 3 minutos. Número 1, número 2, aí não dá. Número 2 é quanto tempo que você perde? Depende se eu vou com o celular ou não. Ou você pensa que eu assisto os vídeos do resenha onde? É quando eu tô no banheiro. Dirigindo não dá. É o único tempo que eu tenho... Numa merda aí? É o único tempo que eu tenho pra assistir... Não, o único tempo pra assistir alguma coisa é quando eu tô no banheiro ou quando eu tô dormindo. Então, ali antes as coisas às vezes dá uma olhada, responde uma pessoa ou outra, mas é quando eu tô lá no banheiro, então às vezes demora um pouquinho mais. Mas só que... Acaba tendo... Mas enfim, esse ano eu tô com uma pegada mais dura e menos faturamento. E, cara, você continua fazendo só o black, só? Ou você faz o comfort quando você sai da sua casa lá? Você tá dormindo por aqui também? Como é que tá o... Então, é raro fazer X e comfort. Eu fico mais no black, é um dos motivos que eu durmo na região central, é justamente pra ter meu tempo mais eficiente, as horas de volante mais eficiente na... Só no black. A gente liga o comfort pra pegar o dinâmico do comfort, aquela coisa toda. Às vezes, quando tá muito travado, já teve alguns momentos que eu peguei alguma corrida pra... Pagando muito bem, aqueles horários que nem... 10 da manhã, 11 da manhã, que é meio parado. Aí, de repente toca uma Palfaville. No black, eu vou. Aí, liga tudo pra voltar porque já é um horário meio parado. Eu tento não sair da zona no black, mas se é um horário meio parado, um dia que você vê que tá meio travado, que nem agora, pô, peguei pra Jabaquara. Aí, acabei travando lá porque também não tocava nem X. Então, eu ligo X, ligo até 99. Inclusive, 99 tem algumas corridinhas que eu tô juntando pra pagar o IPVA no começo do ano. Eu nem toco, tiro de lá, tô colocando uma conta aí no banco digital. Eu faço aí, às vezes, uma, duas corridinhas por dia. Às vezes, estoura o tempo de volante da Uber, quero voltar. Sempre a última corrida da Uber, tô jogando o destino pra longe. Aquele dia, peguei uma pra Santana de Parnaíba, já era a última corrida da noite. Aí, encerrei, peguei uma boa pra lá. Aí, eu falei, eu tenho a noite toda pra voltar. Ligo a 99 e cochilo no carro. Na hora que eu tô calmo, eu vou voltando. E eu fiz isso. Cheguei na região, daqui umas duas horas antes. Deu tempo de lavar o carro. Abastecei o carro e voltei a trabalhar. Então, às vezes, uso a 99 pra usar o destino deles.